Sim, nós temos uma política de pré-cobrança de 50% do valor da reserva antes da sua chegada ao rosto. Após você chegar aqui, você pode pagar o restante. Mas por isso também que nós aconselhamos você a dar uma lidinha aqui na nossa política de cancelamento para ficar ciente de tudo que envolve essa questão.